Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam gostando e se acostumando com esse novo horário. Tem muita gente elogiando, dizendo que agora sim consegue assistir o programa por você. Então, se já era assistido, agora é mais assistido ainda. E olha só, você aí que tem uma tatuagem, se arrependeu, quer retirar, hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Murilo Carapeba, dermatologista, e nós vamos falar exatamente isso, sobre a remoção da tatuagem. No quadro de atividade física, ou seja, corpo em movimento, hoje a Fabiola Freitas vai passar exercícios para os ombros, tá? São exercícios de mobilidade dos ombros. E olha só, lembrando que a gente agora vai mostrar pra você sempre uma dancinha, tá? Hoje é a vez da Ana Clara, da cidade de Birigui. Então, você aí que gosta de dançar na cozinha, na sala, lá fora, aonde você quiser, e não importa a sua idade, mande um vídeo pra gente, que a gente vai mostrar aqui, tá? Porque a ideia é essa, gente. Liga a música, peixe ao corpo, se movimente. Vamos ver, Ana Clara? Viu só, Ana Clara, toda no ritmo? Então, é só você mandar o seu vídeo, não tem idade, e a gente vai mostrar aqui você dançando. Porque a nossa ideia é essa, liga a música, gente. Liga a música se você vai limpar a casa, lavar a louça, passar roupa, ou seja, coloque o seu corpo em movimento que a sua mente agradece. Ó, hoje no nosso quadro Comer Bem, porque faz 18 anos que a gente tá aqui falando sobre receitas saudáveis, sobre alimentação, sobre dicas de atividade física. E agora, com a pandemia, graças a Deus, parece que todo mundo tá acordando, né? Como é importante pras nossas vidas. E hoje, no quadro Comer Bem, uma torta de frigideira fit e rapidinho de fazer, tá? No nosso quadro, o doutor responde uma participação bem especial do doutor José Wilson, infectologista, e ele vai responder a seguinte pergunta. A pessoa que pegou o Covid, ou a pessoa que está com o Covid, ela pode tomar a vacina ou tem que esperar alguns dias? É só aguardar. E nós também vamos falar a diferença da faceta de porcelana pra resina. E depois de algum tempo, os dentes podem voltar a ficar amarelados? É só aguardar, estamos no ar. E hoje eu inicio o programa com o doutor Murilo Carapeba, dermatologista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor Murilo. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, primeira vez que você participa, né? Muito obrigado. Primeira vez. E olha só, a gente vai falar sobre um assunto que é tatuagem. Na verdade, nós vamos falar sobre a remoção da tatuagem. Hoje em dia, é difícil você ver alguma pessoa, praticamente, que não tem tatuagem, né, doutor Murilo? Como que é feita essa remoção? Dá pra ser feita 100% ou não? Sim, na maioria dos casos, a gente consegue uma remoção de 100% da tatuagem. Independente do tamanho da tatuagem? Quanto maior a tatuagem, quanto maior a quantidade de pigmento, mais difícil essa remoção. Mas a gente consegue bons resultados, sim. Difícil, mas é possível. Sim, é possível. Na maioria dos casos. E em relação à questão da cor? Por exemplo, tem tatuagem que é só preta e tem tatuagem que é colorida. Existe essa diferença na hora de remover? Sim, as tatuagens que são coloridas e as tatuagens mais antigas, elas têm uma tendência a demorar um pouco mais pra você conseguir um bom resultado. Certo. Então, dependendo da quantidade de pigmento, vamos supor, o pigmento vermelho, o pigmento amarelo, eles tendem a ser um pouco mais difíceis de serem removidos. Então, se a pessoa fizer uma tatuagem e ela se arrepende logo em seguida, quanto mais rápido ela for remover, é mais fácil pra você conseguir o resultado legal? Isso. Quanto mais rápido for a decisão em remover do tempo que foi feita a tatuagem, melhor. Porque a gente consegue melhor esses resultados, a gente consegue em menos sessões fazer a remoção dessa tatuagem. Tá. E quando é possível? Se a pessoa fez a tatuagem e já se arrependeu, ela tem que esperar um período pra iniciar esse processo pra retirada? De alguns dias? Como que é? Então, geralmente, as pessoas que fazem tatuagem, elas pensam bastante. Lógico, tem algumas pessoas que mais impulsivamente fazem uma tatuagem, só que geralmente o tempo aí é um pouco mais longo. Então, as pessoas tendem a esperar pelo menos 2, 3 anos pra depois se arrepender e começar a fazer. Mas se for imediato, precisa sim esperar um período, um tempo, pra que tenha uma cicatrização da pele onde foi feita aquela tatuagem. Tá. Agora vem a pergunta, né? E como é feita essa remoção? Então, existem alguns tipos de laser que podem ser utilizados. Os mais comuns utilizados hoje em dia são os lasers de nanosegundo, como, por exemplo, o Q-Suite, e os de pico segundo, que são mais novos ainda. Os dois, eles apresentam bons resultados na remoção. E quantas sessões são necessárias? Isso depende muito do tamanho da tatuagem, da quantidade de pigmento e há quanto tempo essa pessoa tem a tatuagem. Mas aí eu diria que em torno de pelo menos umas 8 sessões pra remoção, de laser pra remoção. Vamos dar um exemplo de uma tatuagem pequena, vai, uma florzinha, uma rosinha, não sei, uma coisinha pequena assim. 8 sessões também? Pelo menos 8 sessões. Pelo menos 8 sessões? Isso, pelo menos 8 sessões. Porque uma rosa, ela vai ter mais pigmento. Dá bem mais trabalho pra tirar do que pra fazer, né? Com certeza. Inclusive, as sessões de laser, elas acabam sendo um investimento maior do que o investimento da tatuagem. Então, os pacientes que me procuram, falando que eles têm interesse em fazer tatuagem, uma das orientações é, pense bem se é isso que você quer mesmo, porque fazer é muito mais fácil do que retirar. E em média, quanto tempo demora cada sessão? Depende do tamanho da tatuagem, mas uma tatuagem pequena, como a Rosa do seu exemplo, demoraria em torno de 15 minutos. E a gente faz um anestésico tópico antes, então mais ou menos de 40, 50 minutos no processo todo. Então, você falou em anestésico e eu ia perguntar, né? Mas dói alguma coisinha? Dói. É um procedimento que dói bastante, pra quem já fez tatuagem sabe que dói, mas os pacientes que fazem a remoção, mesmo com anestésico, eles referem. Ah, dói mais pra retirar do que pra fazer. E a pele volta ao normal, doutor Murilo? Então, por isso é muito importante ter cuidado. Hoje em dia, você encontra na internet alguns lasers caseiros pra retirar a tatuagem. Esses, eles são muito perigosos porque eles podem ulcerar e machucar a pele e deixar uma cicatriz no local. Tem gente que se atreve a fazer isso sozinha? Tem bastante gente. Se você procurar no YouTube, você vê que tem muita gente que compra esses aparelhos de remoção de tatuagem caseiro e acabam se machucando mesmo. Então, eles acabam tendo outras complicações. Aí faz úlceras que podem levar a cicatrizes, é complicado. Então, mas a pessoa fazendo o procedimento correto com o profissional, a pele fica como? Fica sem nada ou fica alguma manchinha? Então, esses lasers mais atuais, eles tendem a não deixar nenhuma cicatriz. Ninguém fala que ali tinha uma tatuagem? Mais uma vez, depende do tempo que o paciente tem a tatuagem. E a localização dela. Então, por exemplo, uma localização onde há uma exposição solar muito maior, você acaba tendo um fotodano, que é a exposição solar crônica aos raios ultravioleta, na pele ao redor. Então, acaba manchando, você acaba tendo um dano naquela pele, a pele fica fotoenvelhecida ao redor. E onde tem a tatuagem, ela tende a ficar um pouco mais clara uma vez que você faz a remoção. Mas na maioria das vezes também isso é bem imperceptível. E para os pacientes que querem tirar a tatuagem, a maneira que fica depois, se ela fica um pouco mais clara, um pouco mais hipocrômica do que a pele é normal, eles não se importam. Para eles é satisfatório o resultado. Que bom. Bom, por isso que se a pessoa, é o que você falou, né? Se a pessoa fez uma tatuagem e está indecisa, se arrependeu, quanto mais rápido, se quer tirar, tira logo, né? Sim, é. Se quer tirar, tira logo. O ideal é não fazer, né? Hoje em dia eu já oriento bastante os pacientes a não fazer, porque além dessa complicação aí de você querer tirar depois e ter que passar por uma remoção, tem outras complicações, como por exemplo as dermatite de contato, por conta da tinta e etc. Nossa. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Conto com você mais vezes aqui, ok? Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente só está começando. E olha só, ainda hoje, doutor José Wilson, infectologista, responde se a pessoa que está com o coronavírus ou se pegou há pouco tempo, se essa pessoa pode ser vacinada ou tem que esperar um pouquinho. Não sai daí não, que eu volto já. Estamos de volta e hoje a gente vai para o nosso quadro Comer Bem. Com certeza eu vou comer bem. A Gabriela está aqui que faz tempo que não vem, né, Gabriela? É, estava com saudade. Boa tarde. Obrigada pelo confite. Olha só, me falaram que seria uma torta de frigideira fit. É uma torta, é um bolo, é o quê? É um bolinho, ó. Um bolinho. É, um bolinho de fit. E é de chocolate, pelo que eu estou vendo, né? Sim, vai cacau em pó. Tudo de bom. Então vamos lá, passa os ingredientes para o pessoal. Então a gente vai usar um ovo, uma colher de sopa de açúcar ou xilitol, uma colher de sopa de fermento, leite, óleo de coco, duas colheres de sopa de farelo de aveia e cacau em pó. A gente bate os ovos, o ovo. Uma receita rapidinho, para quem está de dieta, não vai fugir muito, tem poucas calorias. E no friozinho, gostoso, né? Uma delícia, né? Nossa senhora, com cafezinho. Coloquei aqui o açúcar. O açúcar. Vou colocar o farelo de aveia. Pode ser farelo de aveia, pode ser farinha de arroz, farinha de aveia também. O cacau. Tem bastante propriedades, né, o cacau? Sim. O leite. Eu usei leite desnatado, tá? O óleo de coco. Aí depois de bem misturadinho, a gente entra com o fermento, que é o último. O fermento é o último, né? É. Ele vai fazer com que o nosso bolo cresça um pouquinho. E ele não pode ser batido com toda a massa, né? Senão ele não cresce. E aí a gente vai... Pra frigideira. Pra frigideira. Olha como ela fica airada mesmo. Olha. Bem grossa mesmo, né? É. Aí a gente dá uma espalhadinha, sem muita dificuldade. E a gente... Abaixa um pouquinho o fogo. Eu vou deixar por um minuto e meio. Depois a gente vai desligar. Não vai deixar mais um minutinho. E não vai virar? Não vai precisar virar? Não precisa virar. Não vira? Não. Porque tá tampadinho, né? Exatamente. Bom, enquanto isso, a gente vai pro nosso quadro de atividade física, que é pra você manter seu corpo em movimento. E a Fabiola hoje preparou alguns exercícios, alguns exercícios, pros ombros. Pra você ter mobilidade nos ombros. Vamos ver? Boa tarde, Fabiola. Corpo em movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa. O movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Boa tarde. Você que tá em casa, olha a gente aqui de novo. E hoje nós vamos mostrar pra você, sabe o quê? Exercícios de mobilidade para o ombro. Você que tá trabalhando em casa, home office, ou você, mãe, que leva o filho na escola e coloca o braço no banco de trás e puxa aquela mochila, puxa a sua bolsa, que sente dor no ombro, né? A gente vai mostrar uma sequência de exercícios que você vai fortalecer, vai fazer a mobilidade pra você fazer qualquer movimento durante o dia a dia. Nós vamos mostrar esses exercícios com a Lorena, o Gabriel e a Camila. Nós vamos começar com a rotação de ombro pra trás. Pra mostrar como você vai trabalhar a mobilidade do ombro. Então você também precisa aquecer. Você vai fazer pra trás e pra frente. o movimento de rotação. Isso vai começar a aquecer toda a musculatura e a articulação pra que você possa fazer a sequência de exercícios. O segundo exercício nós vamos fazer o manguito rotador segurando o elástico. Esse elástico você pode encontrar nas melhores lojas pra você tá tendo uma tensão na hora de abrir o punho pra trabalhar o manguito rotador. O terceiro exercício, Maíta, que nós vamos utilizar, a gente vai utilizar o cabo de vassoura, né, ou um bastão, você que todo mundo tem o cabo de vassoura em casa, ou o elástico pra você colocar uma tensão a mais. Você vai fazer o movimento de levar o cabo de vassoura ou o elástico, movimentando o braço lá atrás. Então você vai fazer o quê? Uma rotação completa das articulações dos ombros. Agora nós vamos mostrar o exercício com o bastão ou com o elástico, que você pode movimentar de um lado pro outro, fazendo meia rotação do tronco, estende o braço lá atrás e a cabeça acompanha o movimento do braço. Só que nós temos variações. Nós podemos fazer o outro movimento que vem atrás da cabeça, isso, encaixa e faz o outro lado. Então, Maíta, essa sequência de exercícios é a que nós preparamos pra que você, que tá em casa, trabalhando de home office, ou você que leva seu filho na escola, que puxa aquela bolsa do banco de trás, ou que carrega seu filho no colo, carrega o balde em casa, ou enfim, que faz vários movimentos, que tem uma mobilidade de ombro melhor. Então essa sequência de exercícios vai melhorar a sua mobilidade de ombro, trabalhando frequentemente. Você que é iniciante, intermediário e avançado. Maíta, eu quero ver você fazendo esses exercícios. E aí depois você me conta se tá bem melhor. E a gente te espera no próximo programa com mais novidades. Obrigada pela participação, Fabiola. E aí, como é que tá? Tá indo aqui, ó. Mais um pouquinho. Olha como cresceu. Fica bonita, né? Tá bonita, né? Eu vou jogar um pouquinho de chocolate meio amargo raladinho aqui, pra dar um pouquinho mais de doce. Gente, eu não vejo a hora de provar essa receita. Já o chocolate que ela colocou já derreteu todo, né? Já. Agora fica mais um minutinho, mais ou menos? Um minutinho, esqueça pra derreter, pra terminar o cozimento e já servir. Então, enquanto isso, vamos falar da loja online da Movement. Eu já vou até tirar minha máscara, pra poder sentir... Olha o cheirinho de chocolate, porque já já eu vou provar. A Movement montou uma loja online no início da pandemia, manteve até agora e com certeza essa loja vai continuar. Então, você acesse, tá aí no seu vídeo, lá você encontra vários acessórios, vários equipamentos de ginástica, tanto na linha residencial, como na linha profissional. Lembrando que se você gosta de fazer caminhada, corrida, mas você não quer sair de casa, você pode comprar uma esteira Movement. Aí você corre, caminha, assistindo jornal, assistindo um filme, Netflix, novela, o que você quiser. O importante é que você faça, ok? Eu vou falar pra você agora da esteira R1. A nova esteira R1 da Movement é a esteira elétrica compacta, que chegou pra completar a família home. O equipamento, pra quem quer começar a treinar no conforto do ambiente de casa, com uma esteira leve e compacta. Com a R1, você pode fazer caminhadas, corridas, na sala, na varanda, na área externa da sua casa, aonde você quiser. São 36 programas de treino pré-definidos e ainda mais 3 customizáveis. Gente, vale a pena, né? Adquira. Você vai ter o seu equipamento sem sair de casa, vai movimentar o corpo, fazer atividade física em casa também. E o cheirinho? Ele tá pronto. Então, vamos lá. Deu tudo certo. Vamos lá. Tudo certo. Gente, vocês não estão entendendo o cheirinho que tá vindo aqui. Olha só. Vamos cortar um pedacinho bem pra eu mostrar. Olha aqui. Você viu que a máscara focinha, né? Fofinho mesmo. Agora, que a gente já mostrou essa torta maravilhosa. É hora da verdade. É hora da verdade, né? É um bolo delicioso. Gabriela, uma delícia. Parabéns. Muito bom mesmo. Olha, se você não acredita, faça aí na sua casa. Muito bom, docinho, gostinho de chocolate, tudo de bom. Bom, quantas calorias dá pra gente saber aqui? Nessa medida, esses ingredientes que eu usei, uma colher de sopa, um ovo, mais ou menos uns 150 calorias. É. Deu um pedaço bem generoso, né? Bem generoso. Maravilhoso. Estamos de volta e agora que a gente vai pra aquele quadro aonde nós tiramos, as suas dúvidas, porque o doutor responde. Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Masterline. Especializado no teste de Covid-19. E olha só, essa dúvida aqui, com certeza, é de muitas pessoas. Ó, a pessoa que pegou o Covid, ou quem está com o Covid, pode tomar a vacina ou precisa esperar alguns dias? Quem responde pra todo mundo, né, que tem essa curiosidade, é o doutor José Wilson Zangerolani. Boa tarde, doutor José Wilson. Boa tarde, Maíta. Realmente, uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem sido questionado é sobre a necessidade e a possibilidade de vacinar contra Covid em quem está com Covid ou quem teve Covid. Em primeiro lugar, vamos lembrar, quem teve Covid tem alguma defesa, tem alguma imunidade contra a doença. Mas a gente tem percebido que de três meses pra frente, a chance de pegar Covid de novo aumenta. Isso não ocorre com todo mundo, mas nós não conseguimos prever com quem pode acontecer. Então é importante que mesmo quem já teve Covid, que essa pessoa também se vacine. Mas há uma regra aqui, ela deve aguardar um período de 28 dias entre o início do sintoma do Covid, pra estar liberado pra tomar a vacina. Lógico que ele também vai ter que aguardar estar contemplado de acordo com a sua faixa etária, sua comorbidade. Agora, qual que é o problema de tomar a vacina fora desse período antes? Não há risco, não vai fazer mal. Mas o problema é a possibilidade da vacina não funcionar. Como a pessoa está saindo muito recentemente de um quadro de Covid, a vacina pode não fazer o efeito necessário e não dar a proteção que se espera dela. Espero ter esclarecido. Sempre às ordens. Um abraço pra vocês e teus ouvintes. Obrigada pela participação, doutor Zé Wilson. Um grande abraço. E olha só, agora a gente vai falar sobre faceta de porcelana. E a pergunta é, qual a diferença entre faceta de porcelana e resina? E depois de algum tempo, os dentes podem voltar a ficar amarelados? Quem responde é o doutor Eduardo. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, telespectadores. Maíta, a diferença entre uma faceta de resina e uma faceta de porcelana, ela se dá essencialmente pela indicação. Dentes mais preservados, eles são dentes a serem tratados com facetas de resina. Quando o dente tem algum comprometimento maior, quando ele tem um manchamento mais evidente, caminha-se ali para uma indicação mais clara de facetas em porcelana. Entretanto, dentes bem preservados podem também ser tratados com lentes de contato. Lente de contato cerâmica é aquela restauração cerâmica mais fina, mais delgada do que uma faceta de porcelana. E que também restauram dente de uma maneira muito conservadora, exigindo pouco ou nenhum desgaste do dente para a confecção da lente de contato. E a diferença entre os materiais passa pelo modelo ou forma de confecção e tempo de duração. Facetas de porcelana ou lentes de contato são restaurações que com o passar do tempo mantém a estabilidade de cor, mantém a integridade estrutural, mantém o brilho, mantém a textura. Quanto maior o cuidado do paciente, mais tempo essas restaurações vão durar em boca. As restaurações de resina são feitas diretamente pelo profissional, tem uma durabilidade também bastante satisfatória, mas sofrem com mais rapidez as ações daquilo que acontece dentro da boca. Então, em tese, uma restauração de cerâmica tende a durar mais tempo. E uma restauração de resina vai durar menos tempo. Provavelmente ela vai lanchar, provavelmente ela vai ali sofrer alguma pigmentação, vai aumentar um pouquinho a sua textura superficial, perdendo o brilho, exigindo aí controles periódicos de tempos em tempos para manter a integridade da restauração. Isso não acontece com as cerâmicas. E a outra diferença é o custo. Via de regra, as restaurações em resina têm um custo menor de confecção do que as restaurações em cerâmica que exigem a participação de um laboratório de prótese. Espero ter contribuído com o telespectador. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Se você perdeu alguma coisa, acesse o portal do SBT Interior. Lá a gente tem todas as nossas entrevistas, as nossas receitas, as dicas de atividade física. Na entrevista de hoje, a gente conversou com o Dr. Murilo Carapeba. Muito bacana. Ele falou sobre a remoção de tatuagem. É só você acompanhar na plataforma do SBT. Espero sábado aqui no Por Você, no SBT. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Intervivência por Querida Criança de Deus.